é isso aí voltamos você vê que a gente soou para ganhar ali a corrida com o mate contra esse caminhonete mas deu tudo certinho tem a mesma mensagem ali ó dirige-se a o estádio Rust Buquê para terminar a série de corrida por lá então vamos para frente ver o que tem aqui nas mensagens do jogo observa que ainda está branquinha nós se classificamos então agora deve ser a corrida final aqui Rust Buquê número 4 galera é a corrida final ali ó vamos aqui para corrida Rust Buquê número 4 é a final observe em cima ali ó ganha final da corrida Rust Buquê para obter o busto de ferrugem ou troféu de ferrugem então vamos para cima dela é a final zona das caminhonetes observe aí que tá lotado ali ó arquibancada o mate ali está se espichando e chega aí matropela ele está pedindo desculpas que estava completamente perdido no tempo e blá 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 agora vamos pular abertura aqui tá sem legenda Rust Buquê número 4 ó são 12 bandeiras para o primeiro colocado não tem segundo nem terceiro é a final aí do do campeonato das caminhonetes então vamos para cima deles o difícil aqui é ganhar da Ema galera a gente tem que suar para passar dessa esse carrinho rosa aí que ele estava espiando lá no início lá da primeira corrida vamos ficar na cola dela não pode deixar ela desgarrar essas caminhonetes ficam bloqueando aqui para a gente não passar o que importa aqui é a Ema aquela lá da frente essas outras aí a gente passa delas com uma certa facilidade ó a Ema lá não pode deixar ela sumir tá ela ali vamos juntinho se ela dobrar para cá a gente vai para cá também é né Ema você tá aqui na minha mira se seu jogo tiver bugado você jamais conseguirá passar da Ema viu não é tão difícil passar da Ema é só manter a tranquilidade aqui ó se ela tiver conseguindo olha só outro caminhonete surpreendendo ali mas tá atento aqui a todos os movimentos já estão emparelhados com a Ema já deixamos a Ema para trás aqui ainda na primeira volta se você não tiver conseguindo passar da Ema aí é porque você precisa desinstalar o jogo e instalar de novo aí é o mate galera é um caipira muito bom já vamos virar aqui a primeira volta aí ainda tá na cola juntinho aqui ó passou da gente ali de novo eu tô falando que é complicado ganhar da Ema mas o mate aqui é mate vamos ralar a Ema aqui ela jogou a gente ia jogar ela naquele outro lado da cerca mas ela foi mais esperta e estamos na cola da Ema aqui não podemos deixar desgarrar o mate deu uma lapada na Ema ela não gostou vamos pegar esse lado aqui ver se ela vai pelo outro que ficou com isso agora para a gente sair lá na frente dela se ela for pelo outro lado vamos ver se a gente sai primeiro aqui o mate saiu na liderança mas a Ema tá na cola aqui ó você tem sempre que dar uma esticada embaixo desse viaduto aqui onde eles aproximam da gente olha o farol da Ema aí não deixou ela passar o mate o mate entrou na frente de propósito esse é o mate velho tá competindo é a segunda volta aqui o mate tá na liderança momentânea que a Ema tá na cola mas tem turbina ali vamos ver se a gente dá aquele salto bom ali opa passou uma ali olha a Ema aí ela sempre faz isso é a última volta galera não tem essa história de Ema na frente mais não viu tem que passar dela mate tem que passar dela e manter na liderança viu não pode mais deixar a Ema sumir não mate tchau Ema é isso aí agora é só manter mate solta a turbina faz tudo mas não deixa mais a Ema cruzar na sua frente não porque é a última volta solta 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 sol ele já atravessou na frente da gente ali, não dava mais tempo de passar da ema não, já era a última volta as vezes eles fazem isso contra eles mesmo, vamos pra cima da ema agora, dessa vez vamos botar ver se a gente consegue jogar a liderança do início aqui pra não ter aqui é passo a passo o jogo, vamos zerar juntinho belo salto do mate, agora pode arrochar mate, gastei toda a turvina que tinha ali, agora vamos ter que ganhar vamos ter que ganhar turbina ali, o mate saiu na liderança aqui, se eu consigo espalhar esses tambores ali pra eles se atrasarem vou usar o tilt aqui pra não bater, dessa vez vou tentar fazer as curvas mais rápido aqui porque a gente já teve um empecilho ali vou ter que reiniciar a camionete bateu de frente ali, atrapalhou a gente totalmente virando aqui a primeira volta chegamos a quase tocar, você vê que tá tudo enfeitado aí pra Copa do Mundo da Rússia olha só a imã aqui jogou a gente na grade, é isso aí que eles fazem se eu passar dela também vou fazer a mesma coisa pra você ver ver se eu consigo jogar ela aqui na grade o mate faz e se arrebenta, quase se arrebenta ali não é possível que você vai deixar de novo o mate acontecer aquilo, ela foi pra um lado, vamos pro outro vamos pro outro pra ver se a gente sai primeiro tem que sair primeiro do que ela aqui, aqui é um encontro o mate conseguiu sair na frente aqui tem que ficar atento com os carros que vem voltando ali, os retardatários olha só uma caminhonete ali a área do senhor B&D aqui temos que tentar manter a tranquilidade, vou ver se eu deixo o controle aqui pra você ver a aflição é o mate contra a imã é muito difícil essa aqui, se ela aparecer eu vou jogar ela na grade igual ela fez comigo vamos bater na placa, passando dentro da placa ali, os enfeites aí da copa do mundo estamos na copa do mundo da rússia aqui aí ta o mate já ta tudo enfeitado aqui também no jogo a volta de número 3, não podemos mais vacilar vamos guardar essa turbininha pra caso apareça uma surpresa vamos pegar aqui o nosso ladinho de novo tentar manter o controle na frente da cama aqui não é fácil não deixa a imã sair aqui primeiro cuidado do cuidado, foi aqui que me atrapalhou ainda agora esse carro toma retardatário, agora que eles estão aqui tem que ter cuidado com eles que ele bate de frente ali você vai ter zero a sua aceleração iiii chegando ali não era a finalização ainda cuidado com a imã, cuidado com a imã se ver os faróizinhos ali, acelera chute do mate ali ali está a chegada, vamos soltar aqui a turbina estou vencendo mais uma aqui em ornamento vale parabéns ali, peço dicas você ganhou 2 bandeiras e mais 15 mil pontos de bônus é a corrida final ali agora ele está dizendo pra gente se dirigir a nova sede lá do relâmpago McQueen para a próxima corrida, para a corrida final do estádio lá então é isso aí, nós temos que voltar em rádio 8 sprint segundo a mensagenzinha ali já já, já já voltamos desta mesma tela para o próximo vídeo galerinha se inscreva no canal a qualquer momento aí é só clicar em baixo aí vai aparecer essa telinha aí você clica em se inscrever e se não estiver logado é só digitar sua senha então vamos juntos já para o próximo vídeo tchau